Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar a responder algumas das vossas perguntas relativamente aos meus treinos, à minha corrida e isso tudo Portanto, espero que vocês gostem Então, ultimamente eu tenho partilhado com vocês muito mais os meus treinos e as minhas corridas Como é que têm corrido? As minhas corridas, como é que têm corrido? E aquilo que eu tenho feito relativamente aos meus treinos, à minha evolução na corrida E a verdade é que eu tenho recebido imensas questões relativamente a este assunto Portanto, terei vir aqui a responder-vos tudo num vídeo Vocês fizeram-me estas perguntas através do Instagram Portanto, se não sigues pelo Instagram é uma ótima deixa para ir-vos lá seguir Para poderes participar neste tipo de vídeos Mas pronto, espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar um gosto caso gostem deste tipo de vídeos assim mais de treinos e isso assim para eu saber e poder trazer mais vezes Subscrevam também o canal e digam-me aqui em baixo quais são os vídeos que estavam relacionados com treinos com todo este mundo Portanto, vamos passar para o vídeo e vamos começar a responder às vossas questões Tens uma alimentação controlada ou não? Passo de exercício com quanta frequência? Então, relativamente à alimentação Eu acho que esta pergunta conjugou muitas questões que vocês devem ter feito Porque normalmente eu recebo muito este tipo de perguntas Relativamente à minha alimentação Eu não sei que nenhuma alimentação em especial Nenhuma dieta ou nada disso Eu tento fazer a minha alimentação o mais saudável possível Comer coisas boas Mas, obviamente, também tenho os meus dias De comer alguns doces Ou aquilo que seja Até porque eu não me privo de comer isso Porque o meu objetivo com os treinos É, sobretudo, treinar simplesmente para estar saudável E isso irá permitir que eu coma outros tipos de coisas Se calhar, se eu não treinasse, não iria comer Porque iria-me quebrar mais Mas, respondendo à pergunta, eu não sigo nenhuma alimentação em específico Tento comer o mais saudável possível A única coisa que eu não como de todos é carne Mas isso eu já não como há cerca de 2 anos Portanto, é isso Relativamente à frequência dos treinos Eu não tenho nenhum plano assim específico Nem tenho dias assim completamente marcados A verdade é que eu tento correr mais ou menos 2 a 3 vezes por semana Isso acaba por ser sempre um mínimo que eu quero manter Mas varia muito nos dias Portanto, posso treinar à segunda e à quarta Como à terça e à quinta Portanto, acaba por ser conforme a minha disposição naquele dia Mas a verdade é que, neste momento Eu estou a partilhar com vocês os meus treinos Durante este período da quarentena E estou a fazer directs no meu Instagram Portanto, mais uma vez pode ir lá seguir Mas, pronto Nestes directs a partir com vocês do meu treino O objetivo é vocês treinarem ao mesmo tempo que eu estou a treinar Para nos darmos motivação uns aos outros E estes directs são então à terça e à quinta Portanto, neste momento estou a fazer os meus treinos terças e quintas E depois o meu objetivo é durante o fim de semana pelo menos fazer mais um treino A próxima pergunta foi Como é a tua alimentação? Quantas refeições fazes? Controla-te quando comes ou quando tens fome? Pronto, vai um bocadinho de encontro à última pergunta Relativamente à alimentação, lá está Tem de ser o mais saudável possível Quantas refeições é que eu faço? Eu faço em norma quatro a três refeições Ou seja, primeiro almoço, almoço, jantar Pronto, três refeições é o mínimo que eu faço de sempre Nunca salto nenhuma destas refeições Mas muitas vezes também lanço ou outras vezes não E nesta pergunta era um bocadinho sobre isso Controla-te quando comes ou quando tens fome? Eu acho que é mesmo quando tenho fome Se bem que, imaginem, eu acordo de manhã Não acordo tipo cheia de fome Mas vou logo comer Ao almoço como sempre por volta da uma Porque acabo também já por estar com fome Uma vez que tomei o caralmoço por volta das nove e meia, dez À uma já tenho fome À hora do lanche Muitas vezes eu não como simplesmente porque não tenho fome Ou porque me esqueço Ou isso e assim Mas não é de todo para evitar uma refeição É mesmo porque não tenho fome E depois ao jantar Portanto, é isso malta Como ganhas motivação para treinar? Beijinhos Beijinhos Kika E eu acho que esta é uma questão que toda a gente quer saber Mas malta Não há nenhuma receita milagrosa para vocês terem motivação Quem me dera que existisse Porque também precisava dela A verdade é que muitas vezes nós não temos motivação Mas sobretudo neste momento de confinamento E neste momento que estamos em casa Para mim isto é uma motivação Porque imaginem Eu nos primeiros tempos Na primeira semana Praticamente mal treinei E eu depois senti muita dificuldade À noite em adormecer E isso causa-me Muita frustração Eu fico mesmo enervada E não gosto mesmo porque Eu gosto de ter um horário de sono De deitar-me cedo De acordar cedo Portanto, isto é uma motivação para mim É simplesmente pensar Eu hoje não fiz nada Não fiz nada que gastasse assim mesmo energia Portanto, aquilo que eu vou fazer é treinar neste momento Para depois conseguir dormir à noite e estar tranquila Para além disso, eu acho que neste momento na quarentena Nós não temos praticamente nada para fazer Pelo menos eu falo por mim Agora estou de férias Obviamente que se tiver que estudar é um bocadinho diferente Mas mesmo assim, eu acho que acaba por ser, sei lá Um passatempo Eu sei que não é o melhor passatempo de sempre Ir e treinar do que estar simplesmente no sofá um dia inteiro Porque acho que isso fica pior desse modo do que ir treinar Portanto, a motivação acaba por ser assim Para além de que o facto de eu estar a fazer direitos agora com vocês Acaba por ser uma motivação e um compromisso Portanto, assiste aos meus direitos Treina comigo ao mesmo tempo Que isso sim vai ser uma motivação Como ganhar resistência? Isto é mais relativamente à corrida E muitas pessoas fazem esta questão Porque obviamente nós não conseguimos chegar a correr pela primeira vez E fazer tipo 10km É impossível Mas a resistência é uma coisa que se ganha ao longo dos tempos É uma evolução E acaba por ser Quanto mais vocês fazem Quanto mais vocês correm, neste caso Mais resistência vão ganhando Ou seja, imaginem Se vocês no primeiro dia vão correr e fazem 500m A próxima vez que vocês forem correr Tentem 700m Ou seja, tentem sempre pôr mais um bocadinho De modo a aumentar a vossa resistência Outra forma que ajuda imenso a aumentar a resistência Essa é em dúvida por voltas Ou como costumam dizer por séries Basicamente aquilo que vocês estipulam É do género Ok, vão fazer 100m E tentam fazer 3 vezes E a primeira vez demora um bocadinho mais de tempo Na segunda menos E na terceira tem que ser o melhor tempo possível Mas obviamente a darem tudo, não é? Ou então irem aumentando as distâncias Ou seja, num dia vocês vão fazer uma primeira série de 100m Depois uma série de 200m Depois uma série de 300m E o objetivo é ser sempre no vosso máximo Isto ao longo dos tempos vocês vão ganhando resistência Obviamente que no início eu se calhar nem 7km, 6km conseguia correr de seguida Sem parar e estando bem E agora consigo fazer Portanto É sem dúvida com emoção Com treino E obviamente que também chegas lá, não é? Tenho 15 anos E não sei qual o treino e a alimentação que devo fazer Para ter o peso adequado Aquilo que sem dúvida que é o que eu te aconselho É informar-se mais com uma pessoa profissional Seja na alimentação Seja a nível dos treinos Mas sobretudo na parte da alimentação Eu não quero estar aqui a dizer grandes coisas Até porque lá está Não tenho conhecimentos científicos Mas aquilo que eu tento fazer É simplesmente comer o mais natural possível O mais saudável possível E relativamente aos treinos E àquilo que é adequado tu fazeres Primeiro descobre o desporto que tu queres mesmo praticar E que queres mesmo fazer E que seja algo que tu gostes E depois tenta-te informar com pessoas Que sejam especialistas nessa área Estes são sem dúvida os meus 2 grandes conselhos Como fazes os treinos de corrida na passadeira? Estou na meta de correr 5km Boa Rita! É mesmo eu suspiro Mas como é que eu faço? Não sei Malta É simplesmente liga a passadeira Meto o tempo que eu quero Normalmente corro sempre por volta dos 9 e meio 10 Que dá um ritmo de 6 e meio 6 Porque eu acho que minha passadeira acaba de ser um bocadinho mais difícil Do que correr lá fora Normalmente lá fora eu fico por volta dos 6 6, 10 Aqui demoro mais um bocadinho Como é que eu faço? Normalmente eu faço sempre O meu objetivo é sempre fazer no mínimo 6km Bem que tento sempre fazer mais E aquilo que eu faço é tipo pensar em metades Faço 3km Paro um bocadinho Depois faço mais 3km E depois mais o resto que eu quero fazer Por etapas mais pequeninas Acaba por ajudar Porque imaginem Eu não chego um dia e vou pensar Ok vou fazer 10km E estou no primeiro quilometro e penso Ei ainda faltam 9 Não pensem mais tipo Ok já fiz 1 Já só falta mais 2 para os 3 Próxima pergunta malta Quando corres na rua costumas parar? Fazes por objetivos? Sim Costumo parar mas costumo parar só quando estou mesmo a precisar Ou seja Se calhar aqui na passadeira e também como tenho feito direto Chego aos 3km e paro mesmo Porque eu também falo com vocês e para não ser tão secante o direto Mas quando estou a correr normalmente na passadeira Na passadeira não Na rua Não costumo parar Só costumo parar mesmo quando acho que é necessário E quando preciso mesmo de recuperar um bocadinho Mas também penso sempre por objetivos Apesar de não parar penso Ok 3km já estão feitos Mais 3 Mais outros 3 Ou seja Não penso logo tipo no todo mas sim por partes Pequeno almoço e lanche rápido e saudável Eu vou fazer um vídeo com um pequeno almoço Portanto Espero para ver este vídeo Mas Não sei Existem imensos vídeos aqui no Youtube Existem imensos posts no Instagram Que vos dão sugestões de receitas saudáveis Para pequenos almoços, lanches, snacks, tudo o que seja Portanto Motivação quando se corre sem companhia A verdade é que é muito mais fácil correr com companhia Eu sempre meio que estive através do meu pai Ou mesmo do Tomás quando vem correr comigo Mas Muitas vezes também fui correr sozinha E acaba por depender muito mais de mim Mas Malta é assim É pensar em que isto é para vocês Literalmente É só para o vosso bem Portanto Não há ninguém que possa fazer para vocês Uma coisa que É para vocês Eu acho que é simplesmente pensar que eu quero o melhor para mim Portanto Correr ou fazer desporto faz parte disso Quanto tempo corrias no início? A primeira vez que eu corri mesmo A primeira corrida de sempre foi em 2016 Eu fiz 6km de seguida Mas foi terrível Foi a pior corrida que alguma vez fiz A nível de tempos O objetivo na corrida é de eu começares com o máximo de tempo possível E acabares no mínimo Ok malta Muito provavelmente isto é de ter mudado aqui um bocadinho Porque fiquei sem espaço no cartão E portanto Olhem pronto Não sei onde é que eu fiquei E a partir daí comecei a perceber E comecei a perceber que Quando eu corria Normalmente Aquilo que eu me sentia bem a fazer Era cerca de 6,5 6,40 por quilómetro E pronto Esse era o tempo que eu fazia Hoje em dia fazes por volta dos 6 Começaste a ver resultados no teu corpo Se sim Quanto tempo após teres iniciado os teus treinos? A verdade é que como eu disse há bocado Eu não me dei a minha alimentação E como eu não me dei a minha alimentação Não tenho resultados assim no meu corpo Super e hiper mega visíveis Obviamente que sinto diferenças Porque sinto muito mais resistência Sinto que as minhas pernas são muito mais riginhas E muito mais fortes Mas tenho dúvida que a parte do corpo Nunca foi para mim assim Um grande objetivo Ou uma coisa mesmo que eu queria Porque eu não me dei a minha alimentação Só se eu tivesse mudado a minha alimentação É que eu tinha assim grandes resultados Começares a correr E começares logo a mudar a tua alimentação Eu acredito que rapidamente Tenhas os resultados que tu queres Tomas alguma coisa pré ou pós treino? Há muitas questões relativamente a isso E eu não tomo nada Porque lá está Não tenho um objetivo em concreto Em ficar com o corpo assim Ou Y ou uma cena assim Eu simplesmente faço desporto Para termos de saúde e isso assim Também porque no meu caso Eu não gosto de ir correr Com comida na barriga Tipo não gosto de comer e ir correr Sinto-me super mal disposta Não gosto malta Portanto nunca faço isso E como eu normalmente treino sempre Ou antes de almoço ou antes de jantar Que é ao final da manhã Ou então ao final da tarde Aquilo que eu faço no pós treino É comer a refeição Portanto não tenho nenhuma Nenhuma alimentação específica De pré e pós treino Mas sei que existem imensos alimentos Que podem ajudar-vos no vosso treino No vosso pós treino Em termos de recuperação Mas como não é aquilo que eu quero Ou nem aquilo que eu tenho a objetivo Acabo por não consumir nada em especial Eu não tenho resistência nenhuma respiratória Como é que começo a correr? A resistência vais ganhar Que não tens Mas também a maioria das pessoas Não tem quando começa a correr Isto é a mesma coisa que demora E que é uma evolução gradual Portanto A primeira coisa que poderes fazer É na primeira corrida Tensas o máximo que conseguires E percebes mais ou menos Aquilo que consegues correr Naquele momento E depois tentas sempre aumentar a partir daí Mas malta Quando eu digo correr o máximo que vocês conseguem Ponto 1 Não é tipo irem logo com todo o ritmo E não conseguem nem fazer 10 metros Porque já deram tudo Mas também não é tipo Fiz 10 metros Já estou mega cansada Vou parar Não porque muitas vezes Aquilo que nós temos de treinar É o nosso cérebro A nossa mente Do que o nosso corpo Porque o nosso corpo Aguenta fazer mais metros Mais quilómetros Aguenta mais tempo A nossa mente É que muitas vezes Não está preparada E pensamos sempre Ok, não, já estou super cansada Vou ter que parar Não, já não aguento mais Vou ter que parar agora Um pouco E na realidade O nosso corpo até aguentava Nós é que achamos que Ele está tipo a morrer Portanto Sem dúvida Treinares o teu corpo Começam-me a treinar-as atualmente Na parte da resistência A Patrícia pediu aqui As melhores dicas Para quem quer começar a correr E na verdade Eu estava a pensar Em gravar mesmo um vídeo A tentar ajudar Quem quer começar a correr Portanto Digam-me aqui em baixo Se vocês tenham curiosidade De ver Se gostavam de ver esse tipo de vídeos Mas Pronto Seria tipo um género Um treinar Ao mesmo tempo comigo Durante um vídeo Não sei Acho que seria giro Mas ainda não pensei muito bem No conceito do vídeo Portanto Se tiverem interesse Deixa-me aqui em baixo Deixa-me aqui em baixo As sugestões que tenhas Espero ainda que nos tenha ajudado Que tenha respondido As vossas maiores questões Mas deixa-me aqui em baixo Se tiveres mais alguma questão Eu vou tentar responder a tudo E é isto Espero que tenhas gostado Espero que este vídeo Tenha sido útil Caso queiras saber mais Sobre os meus treinos Tenhas interesse mais Sobre todo este mundo da corrida Diz-me aqui em baixo Que tipos de vídeos Já gostavas de ver Novamente Espero que tenham gostado Espero que tenham sido útil Não te esqueças de deixar o teu gosto E de subscrever ao canal E isso assim E mal te vemos no próximo vídeo Beijinhos